O homem acusado de atropelar e matar uma criança no sítio cercado irá a júri popular amanhã. A vítima desse motorista foi o Marcelinho, de apenas 3 anos. Lembro com perfeição, lembro com perfeição a discussão sobre o tamanho da via, sobre a velocidade. Trouxemos a Andressa, mãe do Marcelinho, no estúdio. Me lembro com perfeição essa história. Houve até uma questão da avaliação da velocidade, não é isso? Vamos acompanhar. Embriagado, sem habilitação e condenado por crimes como tráfico de drogas e receptação de produto roubado. Assim é descrito pela defesa da vítima o homem que atropelou e matou Marcelo Jardim, mais conhecido como Marcelinho, de apenas 3 anos. Quase 3 anos e meio após o crime, Bruno Ventura vai a júri popular nesta quarta-feira. Um indivíduo que na data dos fatos deveria estar preso, tinha duas condenações graves, uma por tráfico de drogas e outra por receptação, e estava solto. O Estado falhou em manter esse indivíduo preso e a consequência foi a morte dessa criança. Por isso, esperamos que a lei seja aplicada e que esse indivíduo permaneça onde deve estar, que é longe das ruas, para que não mais pratique crimes graves como sempre e indiscriminadamente praticou. O crime aconteceu em outubro de 2019, no sítio cercado. O carro, conduzido para o Bruno, atingiu Marcelinho na contramão e em alta velocidade. Inclusive, a velocidade da via era de 40 km por hora. Porém, uma perícia apontou que o veículo poderia estar a mais de 60 km por hora. A vítima chegou a ser arremessada por mais de 20 metros de onde aconteceu a batida. Bruno até teria tentado deixar o local, mas foi impedido pela população. Preso em flagrante, teve a prisão convertida em preventiva. E desde então, permanece detido. Ele tirou a vida do inocente. E se Deus quiser, amanhã a justiça vai ser feita. Esse cara vai sair de lá direto para a cadeia, onde ele deve ficar e permanecer por muito tempo. Porque ele é um risco para a sociedade. Vai soltar ele de lá, tirar ele de lá, para quê? Para ele sair e matar outras crianças? Um delinquente que não deu nem chance do meu filho se defender na época. Tanto é que na época foi feita a perícia e não tinha nenhuma marca de freio, de frenagem. Ele não tentou frear, ele não tentou em nenhum momento evitar essa tragédia. O agora réu, Bruno Ventura, será julgado por homicídio. E se condenado, poderá pegar até 30 anos de prisão. Esse indivíduo praticou um crime e a lei a ele será aplicada. Aí você veja, não é? O cidadão dirige em velocidade superior à permitida, o cidadão dirige embriagado e tenta fugir. Está preso, vai para o tribunal do júri, o julgamento é amanhã e tomara não saia solto. Tomara não seja solto. Agora, e o ex-deputado Carly Filho? Está preso ou está solto?